o sabadão meus queridos inscreva no nosso canal no youtube aqui a praça joaquim teixeira em taiobeiras sabadão daqui a pouco também imagens da feira livre de taiobeiras um abraço para vocês essa é a praça joaquim teixeira em taiobeiras abração para vocês ótimo sábado ótimo final de semana compartilhe o nosso vídeo inscreva no nosso canal aquele abraço para vocês um ótimo sábado para todo mundo essa é nossa querida taiobeiras um abraço para vocês em todo o brasil inscreva-se inscrevam-se no nosso canal para receber sempre as nossas novidades e taiobeiras e todo o alto rio pardo um ótimo final de semana para vocês